Fizemos tudo, agora tem uma coisa, ó, o arroz que tem lá foi temperado com esse toicinho aí. Você quer jantar comigo, pai? O vô, você come um pouco, depois você toma banho. Com você eu quero tudo, vô. Com você eu quero tudo, meu lindo. Eu te amo, vô. Eu não sei o que você tá falando. Eu te amo, meu vô. Eu te amo muito. Vamos jantar, vamos jantar. Ou você pensa que eu não adoro vocês? Eu também. Os meus netos. Olha só. É. Olha, você vê esse negócio de tomar cachaça? Você vê como é que fica mais sensível? Por isso que o nego fala que toma cachaça e fica sensível. É verdade, ó, tá vendo?